Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou fazer bife ao molho. Então, gente, eu tenho aqui essa porção aqui de carne cortada, já é carne bovina. Também tem aqui muitas cebolas, né? Cebola roxa, tem o tomate. E agora a gente vai começar a fazer o nosso bife. Esse bife aqui, gente, já está bem temperado, já tem sal, já coloquei aquele tempero nordestino que tem aí no canal. Desde ontem, essa carne já dormiu com o tempero. Agora aqui a gente vai simplesmente colocar a cebola. Bastante cebola aqui no fundo da panela. Bastante mesmo cebolinha, cebola. E essa cebola, ela dá muito gosto, muito sabor, e as carnes, né? As comidas. Então, eu gosto muito da cebola roxa porque ela... Tanto é o cheiro como o gosto, fica incrível, gente. Aqui eu vou colocar pedacinho de tomate. E aqui, gente, eu começo a colocar já a carne aqui em cima. Bom, gente, aqui a gente coloca outra camada aí de cebola. E vocês aí também, quem quiser fazer, pode acrescentar outros temperos também que vocês gostarem aí. Pode colocar salsinha, coentro, alho. Aqui eu também tenho alho. Mas como no nosso tempero nordestino já tem, leva tudo, né? Já tem o alho, a cebola, eu só coloco mais cebola aqui. Aqui eu vou colocar outra camada de quê de tomate. Vou colocar mais uns dois dentinhos de alho. Também vou colocar um pouquinho de extrato de tomate. Vou colocar também aqui um fio de óleo. Colocar também um pouquinho de vinagre. E agora, gente, eu vou colocar a última camadinha. Também agora eu vou colocar as últimas cebolas que eu tenho aqui. Os últimos ingredientes, né, gente? Mais um pouquinho de óleo. Mais um pouquinho de extrato de tomate. Gente, e é isso. Agora a gente vai tampar essa panela. Vamos levar ao fogo e deixar ferver por 10 minutos. Depois de 10 minutos eu vou tirar e mostro aí a vocês como está ficando nossos bifes ao molho. Então, gente, eu peço aí a vocês, quem está gostando, quem está chegando aí, que estiver gostando aí do nosso trabalho, que curta, compartilhe, comente. Também quero agradecer as pessoas que estão chegando no canal, as pessoas novas. Quero agradecer de coração que a gente tem uma grande jornada para frente, né, gente? Mas que, primeiramente, agradeço especialmente a cada um que são inscritos no meu canal, porque se não fossem eles, a gente não vai fazer nada, né? A gente não vai, não tem como a gente fazer as coisas se não tem outra pessoa lá do outro lado visualizando, vendo, comentando. E isso que é estimulação para a gente continuar com nossos vídeos. Então, gente, gratidão mesmo do fundo do meu coração. E aí, gente, olha como está nossos bifes ao molho. Vocês viram que eu não coloquei água nenhuma, mas olha o tanto d'água que cresceu, né? Aqui a água só da cebola e da carne mesmo. Então, agora eu vou colocar aqui cenoura. Colocar agora as verduras e deixar ferver por mais 10 minutinhos. Aqui a gente pode colocar na pressão. E é isso, minha gente. E aí, gente, olha o resultado das nossas verduras que a gente colocou. Olha aqui. Está bem molinha. Então, gente, está aí. Olha que delícia que está nossos bifes ao molho. E aqui ainda sobrou um pouquinho de molho. Está a carne, né? Então, gente, eu peço a vocês aí, quem gostou do vídeo, curta, compartilhe, comente. E deixe o joinha. E aqui, outra. Vai a carne. E aí, gente. O que vocês acharam das marmitas que eu estou montando agora diferente?